Música Queridos amigos e irmãos, no programa anterior falei da doença do Alzheimer espiritual que enfraquece a memória da graça de Deus. No programa de hoje nós vamos ver qual é a cura para poder vencer esta doença. Há um texto no Evangelho de Lucas que nós poderíamos escolher para descrever a cura para sanar desta patologia que é o cântico do Magnificat de Nossa Senhora. Esta é a síntese extraordinária da memória da fé de Israel no qual se encontram todas as etapas da história da salvação que em Jesus é levada à realização. Mas eu acho melhor escolher outro texto parecido com o texto do livro dos números que vimos a semana passada onde encontramos aquele diálogo noturno entre Jesus e Nicodemus, texto apresentado lá no Evangelho de João no capítulo 3, versículo de 1 a 17. Nicodemus representa a fé de Israel. Ele é um eleito, um chefe e um mestre que faz parte do sinédrio. Procura Jesus de noite, não abertamente, porque tem medo de perder a cara com seus colegas doutores da lei. Nicodemus tem medo de comprometer-se com o Senhor e ser julgado pelo fato de sentir dentro de si que aquele mestre não era simplesmente um bom rabi, mas que tudo aquilo que ele mesmo tinha conhecido, encontrado, estudado na lei, agora se realizava em Jesus pernamente. Nicodemus é um homem que sabe fazer memória, que fez no seu coração memória da história de Israel. Mas o medo do julgamento dos outros enfraquece esta certeza que está dentro dele. Ele, todavia, procura Jesus e começa com ele este belíssimo diálogo, centrado no dom do batismo, ponto firme da memória da nossa vida espiritual. Nele, o Senhor nos fez renascer no Espírito para a vida nova. A memória espiritual funda-se exatamente sobre este renascimento no Espírito. Por isso, o dia do nosso batismo é importante e deve ser festejado com solenidade, como sempre nos lembra o Papa Francisco. De fato, recebemos um grande dom por parte de Deus entrando na vida, o dom da existência através do amor dos nossos pais, com o qual nos tornamos criaturas. Mas no batismo temos um presente ainda maior, de criaturas limitadas, através do dom da vida de Deus em Cristo, entramos na eternidade, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E este é o dom indispensável da nossa vida espiritual. A memória do Espírito não pode partir a não ser desta etapa essencial da vida cristã. Jesus lembra a Nicodemus que esta realidade não se pode decifrar simplesmente nas categorias naturais e humanas. É um dom totalmente livre e gratuito por parte de Deus. Este é o fundamento que não podemos esquecer. Do contrário, ficaríamos doentes de Alzheimer espiritual, que nos leva a eliminar o grande amor que o Senhor teve e continua tendo por nós. Quando vivemos a experiência do cansaço cotidiano do nosso caminho, nós deveríamos nos lembrar que Deus nos concedeu o dom maior que podia nos dar, a sua mesma vida. Ele nos chamou a termos parte para sempre com Ele do seu amor. Por que, então, devemos continuar a fadigar em nosso caminho? É a pergunta que o povo de Israel colocava a Moisés diante das provas do deserto. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Da mesma forma, também nós, muitas vezes, nos colocamos a mesma pergunta no nosso dia a dia. Por que, Senhor, é necessário passar por estas provações? Se me amas de verdade, por que não me preservas dos sofrimentos? Mas é necessário que, na viagem da vida, as provas fortaleçam nosso amor para o Senhor. Israel caminhou 40 anos no deserto antes de chegar à Terra Prometida, para que, através daquela viagem, pudesse enraizar sempre mais o seu amor e a sua escolha por Deus, fizesse memória do amor de Deus e fortalecesse sua experiência e sua identidade nesta memória. Assim, também nós recebemos tudo o que é necessário para a nossa salvação no batismo. Mas este dom de Deus deve ser acolhido, conhecido, aceitado cada dia, porque o Senhor pede a nossa adesão. Na nossa liberdade, somos chamados a ser corresponsáveis desta escolha, assim como aconteceu com o povo eleito. Deus não o obrigou a amá-lo, mas pediu constantemente ao seu povo de ser amado com respostas nem sempre positivas. antes, muitas vezes, de rejeição por parte de Israel. Depois desta primeira parte de diálogo com Nicodemo sobre o fundamento da memória, Jesus mostra qual é o dom da salvação. Como Moisés levantou a serpente no deserto para a salvação do povo de Israel, assim será levantado o Filho do homem. Este é o ápice do dom de Deus. Ele doa a si mesmo no seu Filho. O que podia nos doar a mais o Senhor, se não a si mesmo? Por este motivo, ele dirá a seus apóstolos que não tem dom maior a não ser dar a própria vida pelos próprios amigos. Assim fez o Senhor, que deu tudo de si mesmo por nós. Todo aquele que, pois, olhando para o Filho do homem, acolhe o seu dom e crê nele, tem a vida eterna. Esta é a plenitude de comunhão com o Senhor, um amor tão transbordante, ao ponto de não poder ser descrito com a simples linguagem humana. Todas aquelas páginas da Escritura, ou da experiência da vida dos santos, que se referem à vida eterna, dizem algo da sua realidade, mas não esgota na sua descrição, porque a linguagem humana é limitada. O horizonte do dom de Deus, a memória espiritual, se funda, pois, no batismo. Portanto, no caminho da fé, nós conhecemos qual o ponto de partida e também o de chegada. No hoje da nossa vida, estamos vivendo aquele segmento, mais ou menos longo, colocado entre dois extremos que encerram a nossa história pessoal. Um cristão crente, então, não pode dizer de não saber e de não conhecer o horizonte e a meta de sua vida terrena. nos tornamos vítima da dúvida e da incerteza quando somos doentes de Alzheimer espiritual. Tanta angústia, tanto cansaço do homem de hoje existe por ter colocado Deus às margens da existência humana e por ter perdido o fundamento do amanhã. Quando tudo se reduz ao caminho terreno, é fácil cair no desespero, porque o tudo que temos é insuficiente para a nossa sede de felicidade e de amor. Mas é a vida eterna que é o horizonte de chegada e que já está enraizada como amor de Deus em nossas vidas que dá plenamente sentido aos nossos corações. O Senhor amou tanto o mundo que deu o Seu Filho. Este é o dom da vida eterna para que todo aquele que nele crê não morra. Então podemos ficar um pouco preocupados por esta passagem que é um caminho da vida terrena, mas sabemos que é a fé em Cristo que nos dá um olhar mais alto rumo ao horizonte da nossa existência na eternidade. O Alzheimer espiritual provoca uma forte amnesia do amor e dos grandes dões que recebemos por parte de Deus e nos leva à murmuração. Caímos no desespero porque perdemos os fundamentos da memória de quem somos, como infelizmente acontece com a doença física. Como doentes de Alzheimer perdem sua consciência e não sabem mais quem são, assim também quem se torna doente de Alzheimer espiritual não sabe mais quem é ou o que faz e deve fazer da sua vida. Então, como nos curamos desta doença? Fazendo memória do dom do batismo e do amor de Deus. O que nos salva da doença do Alzheimer espiritual é voltar às raízes da nossa vida cristã, ao batismo, certamente, mas também ao momento em que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. De fato, Ele nos amou por primeiro e, apesar dos nossos não, as nossas fragilidades, as nossas rejeições, ainda não nos destratou, mesmo tendo todos os motivos para se cansar de nós. Eis por que a cura contra o Alzheimer do espírito é saber que todo o dia da vida o Senhor está pronto para dizer-me eu te quero bem. Saber que Jesus me ama e me perdoa sempre, que caminha comigo em cada momento da minha peregrinação terrena, também e, sobretudo, no momento da provação. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.